Estamos começando a live dessa sexta-feira, CHN Brasília, hoje abordando a questão do nepotismo com a presença da Cris Couto, ela que é, na verdade, a titular do CHN Brasília e que a gente veicula aqui pelo canal de Brasília. Vamos direto na questão do nepotismo. Eu escrevi um texto no meu blog e onde eu coloquei o seguinte, eu não sou contra a ida do Eduardo Bolsonaro para a embaixada dos Estados Unidos em nenhum momento sobre a questão do ponto de vista do nepotismo, porque a indicação do Eduardo Bolsonaro, na minha opinião, não é nepotismo. Ponto. Eu sou contra a ida do Eduardo Bolsonaro, era contra e continuo sendo contra a ida do Eduardo Bolsonaro para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, porque o Eduardo é uma das poucas vozes com formação, com capacidade de discussão e de intervenção política. Ele tinha aí a CPI do Foro de São Paulo, ele tinha N bandeiras, ele tinha o trabalho de organizar o PSN em São Paulo. Isso é muito importante. Então, de repente, nesse sentido, eu sou contra. Quanto à ida dele, Cris, para a embaixada lá em Washington, se o Bolsonaro conseguir botar embaixador em todas as embaixadas que valem a pena, porque não vale a pena ter embaixada em Cuba. Pelo amor de Deus. Qual é o comércio que o Brasil tem com Cuba? Importa charuto e rum? É, tem que acabar de uma vez por todos. E ou mais médicos também, graças a Deus. Porque qual é a minha visão sobre a questão das embaixadas? O Itamaraty forma especialistas em Salamalé. As histórias que eu tenho, que a gente aqui em Brasília tem sobre o Itamaraty, são de tirar o sono de qualquer morto. São histórias estarrecedoras, de favorecimento, de assédio sexual, de bullying, de assédio moral, de prevaricação, de favorecimento quando o cara tem um sobrenome. É toda sorte. Aquelas embaixadas maiores, que são consideradas o circuito top, que é Roma, Paris, Londres e Washington, elas são destinadas a pessoas de uma genética específica. Não é, não souberta. Então, outra coisa, o Ministério das Relações Exteriores, quando foi criado lá pelos ídolos de 1900, ele era Ministério do Comércio Exterior. O trabalho que o Ministério das Relações Exteriores cabe fazer é comércio. É comércio. Não é participar de jantar, salamalé, saber de que lado botam uma taça, saber qual é o taler que tem que pegar, saber como pegar o taler, para não passar feio, saber que tem que falar baixo, tem que rir baixinho, espirrar baixinho. Não. Então, para mim, não é nepotismo isso. A minha divergência, Cris, e eu queria saber a tua opinião sobre isso, a minha divergência quanto à ida do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada de Washington é apenas uma questão de política interna do Brasil. E a tua opinião? Olha, Alfredo, eu vou ser bem franca com você. No primeiro momento, eu falei, uau, legal, maravilha. Tomara que o Eduardo realmente vá. Porque eu sei que o Eduardo é bem recebido nos Estados Unidos, foi muito bem recebido pelo Trump, participou de uma reunião a portas fechadas com o pai Bolsonaro e o Trump, ou seja, é uma pessoa de confiança do presidente dos Estados Unidos. E essa união, essa interação maior entre o Brasil e os Estados Unidos está se formando agora, se tornando mais forte. Então, eu não via problema nenhum. Eu via que o Brasil poderia, sim, estar bem próximo dos Estados Unidos e nós iríamos ter benefícios com isso. Mas depois, quando... E assim, aí as pessoas falaram, mas Cris, você não está vendo que a própria... o próprio Senado já está rejeitando essa ideia e tal? Aí eu ainda questionei, porque essa história, essa ideia do Bolsonaro, indicar o Eduardo, foi bem um dia depois da votação da Previdência. E aí, como estavam falando, né, acordo pra cá, acordo pra lá, aí eu questionei, será que não houve aí um acordo entre os partidos ali que tem a ver com isso? Porque não é possível que o Bolsonaro iria dar um passo em falso, assim, dessa forma, entendeu? A gente, nós que somos patriotas, nós buscamos sempre querer acreditar no Bolsonaro, mas não é daquela forma como as pessoas dizem, incondicionalmente. Não, nós pensamos, nós raciocinamos, nós não somos petistas. Então, vamos pensar, o Bolsonaro é um ser humano e está sujeito a falhar. E eu acho que, realmente, como você chegou num ponto, né, talvez o momento não tenha sido o momento certo, o momento ideal. Mas vamos acompanhar aí pra ver o que vai acontecer aí pela frente. Eu também acho que isso não é nepotismo. Nepotismo é você utilizar da sua condição de político e colocar alguém da sua família e sair empregando a sua família, né, politicamente. E eu não penso assim, porque o Eduardo teve mais de 2 milhões de votos e o Brasil votou em um projeto de nação. Então, isso inclui, sim, bom relacionamento entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, nesse ponto, eu não vejo problema nenhum em ter indicado o Eduardo. Vamos ver daqui pra frente como é que isso vai se desenrolar.